É delícia do forró no volão de seis, simbora menina E tome forró Acordei foi só um sonho, você não estava ali Procurei por todos os bares, você não estava ali Viajei no seu sorriso, mergulhei nessa emoção Eu preciso te encontrar, nem que seja de avião Viajei no seu sorriso, mergulhei nessa emoção Eu preciso te encontrar, nem que seja de avião Eu vou, eu vou, eu vou te encontrar Eu vou, eu vou, eu vou, eu só quero te amar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou te encontrar Eu vou, eu vou, eu só quero te amar Segura-se na pisadinha com vocês É delícia do forró, ao vivo Acordei foi só um sonho, você não estava ali Procurei por todos os bares, você não estava ali Viajei no seu sorriso, mergulhei nessa emoção Eu preciso te encontrar, nem que seja de avião Viajei no seu sorriso, viajei no seu sorriso Viajei no seu sorriso, mergulhei nessa emoção Eu preciso te encontrar, nem que seja de avião Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou te encontrar Eu vou, eu vou, eu vou, eu só quero te amar Eu quero te amar Sol e piseiro É a delícia do forró, no volume C Alô galera do sonzão, toque aí, a batida é elegante A galera vai curtir, alô galera do sonzão Toque aí, a batida é elegante A galera vai curtir, é na batida do teclado E a sofona tá tocando, a guitarra swingando E a galera vai gostando, é na batida do teclado E a sofona tá tocando, a guitarra swingando E a galera vai gostando A novinha tá chegando, chegando para ficar A galera vai ouvir, a galera vai gostar A novinha tá chegando, chegando para ficar É a delícia do forró, vai botando pra quebrar Alô galera do sonzão, toque aí, a batida é elegante A galera vai curtir, alô galera do sonzão Toque aí, a batida é elegante A galera vai curtir, é na batida do sonzão Toque aí, a batida é elegante A galera vai curtir, é na batida do teclado E a sofona tá tocando, a guitarra swingando E a galera vai gostando, é na batida do teclado E a sofona tá tocando, a guitarra swingando E a galera vai gostando A novinha tá chegando, chegando para ficar A galera vai ouvir, a galera vai gostar A novinha tá chegando, chegando para ficar É a delícia do forró, vai botando pra quebrar Alô galera do sonzão, toque aí, a batida é elegante A galera vai curtir, alô galera do sonzão Toque aí, a batida é elegante E a galera vai curtir E aí, que a nós! Simbora-se no forró, arrocha menino É delícias do forró, no volume 6 Tô solteiro, não vou dar mole não Avisa a mulherada, tô batendo de carrão Tô solteiro, não vou dar mole não Avisa a mulherada, tô batendo de carrão Trabalho de segunda a sexta Sabe a curtição, pego o meu carro e vou curtindo o batidão Trabalho de segunda a sexta Sabe a curtição, pego o meu carro e vou curtindo o batidão Meu carro rebaixado, vou curtindo o meu sonzão Tomando uísque, Red Bull, cerveja de litrão Meu carro rebaixado, vou curtindo o meu sonzão Tomando uísque, Red Bull, cerveja de litrão Aí é bagaceira, pode bota fé Eu tô de boa, curtindo com as mulher Aí é bagaceira, pode bota fé No meu carrão, anda cheio de filé Aí é bagaceira, pode bota fé Eu tô de boa, curtindo com as mulher Aí é bagaceira, pode bota fé No meu carrão, anda cheio de filé Eita nóis, é delícia do forró, do rolo em si Tô solteiro, não vou dar mole não Avisa a mulherada, tô batendo de carrão Trabalho de segunda a sexta Sabe a curtição, pego o meu carro e vou curtindo o batidão Trabalho de segunda a sexta, sabe a curtição Pego o meu carro e vou curtindo o batidão Meu carro rebaixado, vou curtindo o meu sonzão Tomando uísque, Red Bull, cerveja de litrão Meu carro rebaixado, vou curtindo o meu sonzão Tomando uísque, Red Bull, cerveja de litrão Aí é bagaceira, pode bota fé Eu tô de boa, curtindo com as mulher Aí é bagaceira, pode bota fé No meu carrão, anda cheio de filé Aí é bagaceira, pode bota fé Eu tô de boa, curtindo com as mulher Aí é bagaceira, pode bota fé No meu carrão, anda cheio de filé Eita nóis, é delícia do forró, do rolo em si E tome forró Outra trilha rochada, é delícia do forró Falando de amor, se bora, menino Minha amiga garçonete Precisamos conversar Desce mais uma cerveja Escuta o que vou falar Não sou malandro Só aquele cara Que te procura Pela cidade Nas madrugadas Eu não te encontro Volto pra casa Volto pra casa No meu desespero E grito o seu nome Vou pro meu quarto Converso com o espelho E chamo o seu nome Não sou malandro Não sou malandro Só aquele cara Que te procura Pela cidade Nas madrugadas E não te encontro E não te encontro Minha amiga garçonete Precisamos conversar Precisamos conversar Desce mais uma cerveja Escuta o que vou falar Não sou malandro Não sou malandro Não sou malandro Só aquele cara Que te procura Pela cidade Nas madrugadas E não te encontro E não te encontro Volto pra casa No meu desespero E grito o seu nome Vou pro meu quarto Converso com o espelho E chamo o seu nome Não sou malandro Não sou malandro Não sou malandro Só aquele cara Que te procura Pela cidade Pela cidade Nas madrugadas E não te encontro Não sou malandro Não sou malandro Pela cidade Oi moçada, é delícia do forró, falando de amor É nóis Não jura amor pra sempre O que você não quer me dar Não jura amor pra sempre O que você não quer me dar Te procuro nos meus sonhos Você sempre está Eu pego meu telefone Ao menos para disfarçar Espero chegar a noite Pra mim poder te ligar Você não me atende Ao menos para me falar Você não me atende Ao menos para me falar Não vou mais te ligar Não vou mais te procurar Já me cansei De te esperar Não vou mais te ligar Não vou mais te procurar Já me cansei De te esperar É delícia do forró No volume 6 Não jura amor pra sempre O que você não quer me dar Não jura amor pra sempre O que você não quer me dar Te procuro nos meus sonhos Você sempre está Você sempre está Eu pego meu telefone Ao menos para me dar Ao menos para me dar Espero chegar a noite Pra mim poder te ligar Você não me atende Ao menos para me dar Ao menos para me falar Você não me atende Ao menos para me falar Não vou mais te ligar Não vou mais te procurar Já me cansei De te esperar Não vou mais te ligar Não vou mais te procurar Já me cansei De te esperar Eita nós É delícia do forró No volume 6 Senhora Arroja 5, lindo O baby vem correndo Vem me ver O baby vem correndo Vem me ver Sou apaixonado por você Estou apaixonado por você Olinda não sou nada sem você Olinda não sou nada sem você O seu olhar O seu olhar me fez apaixonar O seu olhar me fez apaixonar O seu olhar me fez apaixonar Olinda vem correndo me encontrar Olinda vem correndo me encontrar Só o teu amor me dá prazer Só o teu amor me dá prazer O meu amor me dá prazer Eu quero viver Eu quero viver Bem coladinho com você O meu amor me dá prazer O meu amor me dá prazer O meu amor me dá prazer Por você Por você Olinda não sou nada sem você O seu olhar me fez apaixonar O seu olhar me fez apaixonar O seu olhar me fez apaixonar Olinda vem correndo me encontrar Olinda vem correndo me encontrar Só o teu amor me dá prazer Só o teu amor me dá prazer Ah, minha vida, só fica pensando em você Ah, minha gatinha, vem correndo, vem me ver Gatinha manhosa, eu quero lhe ver Do meu lado outra vez Gatinha manhosa, eu quero viver Bem coladinho com você Gatinha manhosa, eu quero lhe ver Do meu lado outra vez Gatinha manhosa, eu quero lhe ver Bem coladinho com você Você foi embora da minha vida Sem nenhuma explicação Me deixando no desespero Eu fiquei muito doidão Eu que vivia só no copo Agora tô é no litrão Rolo na cama, louco sofá Dormo no chão Rolo na cama, louco sofá Dormo no chão Deu uma, deu duas, até três Fico esperando você voltar até a seis Deu uma, deu duas, até três Fico esperando você voltar até a seis Você foi embora da minha vida Sem nenhuma explicação Me deixando no desespero Me deixando no desespero Eu fiquei muito doidão Rolo na cama, rolo na cama, louco sofá Até três Fico esperando você voltar até a seis Fico esperando você voltar até a seis Todos os cachaceiros assim como eu É delícia do forró Volume 6 Simbora! A cachaça me pegou e não me larga mais Eu dou um passo pra frente e outro pra trás A cachaça me pegou e não me larga mais Eu dou um passo pra frente e outro pra trás Eu estou tentando, para de beber Mas tem um amigo que veio me oferecer Tirei um pé de cana, trinta e esquisito Eu bebia no copo, agora só no luto Eu sempre o meu salário, não sei me controlar Tudo que eu ganho fica lá no bar A minha mulher todo dia me xinga Mandou eu escolher ou ela ou a pinga E a cachaça me pegou e não me larga mais Eu dou um passo pra frente e outro pra trás E a cachaça me pegou e não me larga mais Eu dou um passo pra frente e outro pra trás É delícia do forró Volume 6 Simbora! A cachaça me pegou e não me larga mais Eu dou um passo pra frente e outro pra trás A cachaça me pegou e não me larga mais Eu dou um passo pra frente e outro pra trás A cachaça me pegou e não me larga mais Eu dou um passo pra frente e outro pra trás A cachaça me pegou e não me larga mais Eu dou um passo pra frente e outro pra trás Eu estou tentando, para de beber Mas tem um amigo que veio me oferecer Tirei um pé de cana, trinta e esquisito Eu bebia no copo, agora só no luto Eu sempre o meu salário, não sei me controlar Tudo que eu ganho fica lá no bar A minha mulher todo dia me xinga Mandou eu escolher ou ela ou a pinga A cachaça me pegou e não me larga mais Eu dou um passo pra frente e outro pra trás E a cachaça me pegou e não me larga mais Eu dou um passo pra frente e outro pra trás E a cachaça me pegou e não me larga mais Eu dou um passo pra frente e outro pra trás Arrocha-se comigo no porró Lá vem a bruta com seu jeito sensual Sorriso malicioso e seu corpo estrutural Me pega, me pega, me estica, me chama de lagastixa Me joga na parede e me prende na sua rede Menina bruta, menina bruta, menina bruta Menina bruta, menina sensual Te conheci ali na ilha do Bamamão Menina bruta, quero ver você mexer Me pira essa bundinha, volta pra moer Cutuca, 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 bicha bruta Cutuca, cutuca, cutuca com varacuta É delícia do forró Lá vem a bruta com seu jeito sensual Sorriso malicioso e seu corpo estrutural Me pega, me estica, me chama de lagastixa Me joga na parede e me prende na sua rede Me pega, me estica, me chama de lagastixa Me joga na parede e me prende na sua rede Menina bruta, menina sensual Te conheci ali na ilha do Bamamão Menina bruta, quero ver você mexer Me pira essa bundinha, volta pra moer Cutuca, 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 bicha bruta Cutuca, cutuca, cutuca com varacuta Cutuca, 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 bicha bruta Cutuca, cutuca, cutuca com varacuta Cutuca, 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 bicha bruta Cutuca, 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 cutuca com varacuta Eita nóis, é show papai, simbora! É delícia do forró, no volume 6 Do meu fora de casa, até agora não apareceu Liguei no seu celular, não me atendeu Telefone desligado, você deve estar fora de área Coração vai apertando, já não sei o que fazer, eu vou enlouquecer Já te procurei por todos os lados, nem um sinal de você Será que quem errou fui eu? Será que foi você? Esse ciúme doentio está separando a gente, eu já não sei o que vou fazer Será que quem errou fui eu? Será que foi você? Me entreguei, de corpo e alma e coração Fiz o possível, eu impossível, pra não te deixar na mão As portas de tão aberto pra você voltar E curar essa ferida no meu coração Será que quem errou fui eu? Será que foi você? É delícia do forró, no volume 6 Simbora! Do meu fora de casa, até agora não apareceu Liguei no seu celular, não me atendeu Telefone desligado, você deve estar fora de área Coração vai apertando, já não sei o que fazer, eu vou enlouquecer Já te procurei por todos os lados, nem um sinal de você Será que quem errou fui eu? Será que foi você? Esse ciúme doentio está separando a gente, eu já não sei o que vou fazer Será que quem errou fui eu? Será que quem errou fui eu? Será que foi você? Me entreguei, de corpo e alma e coração Fiz o possível, eu impossível, pra não te deixar na mão As portas de tão aberto pra você voltar E curar essa ferida no meu coração Será que quem errou fui eu? Será que foi você? O trem bom, simbora! Essa é pra você, morena! É delícias do forró, no volume sei! Já amanheceu E a chuva cai lá fora No silêncio da noite Eu ouço o som da sua voz Eu queria só saber Por onde andas agora Já rodei o mundo inteiro Já faz mais de uma hora Eu estou no aeroporto Eu estou saindo agora Vou pegar o primeiro voo Lucy, você o encontro agora Eu estou no aeroporto Eu estou saindo agora Vou pegar o primeiro voo Lucy, você o encontro agora Eu estou no aeroporto Simbora, morena! Essa é pra você, paixão! Ai! É delícias do forró! Já amanheceu Já amanheceu E a chuva cai lá fora No silêncio da noite Eu ouço o som da sua voz Eu queria só saber Por onde andas agora Já rodei o mundo inteiro Já faz mais de uma hora Eu estou no aeroporto Eu estou saindo agora Vou pegar o primeiro voo Lucy, você o encontro agora Eu estou no aeroporto Eu estou saindo agora Vou pegar o primeiro voo Lucy, você o encontro agora Eu estou no aeroporto Eu estou no aeroporto Eu vejo a foto dela, eu bebo, eu bebo, eu bebo Eu grito o nome dela, eu bebo, eu bebo, eu bebo Eu vejo a foto dela, eu bebo, eu bebo, eu bebo Eu grito o nome dela, eu bebo, eu bebo, eu bebo Não tomo leite, não bebo mais que vem Só bebo pinga por causa dessa mulher Dá pra ver a minha situação, gritando o nome dela de coco na mão Bebim, 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 bebim Bebim, 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 bebim Eu vejo a foto dela, eu bebo, eu bebo, eu bebo Eu grito o nome dela, eu bebo, eu bebo, eu bebo Eu vejo a foto dela, eu bebo, eu bebo, eu bebo Eu grito o nome dela, eu bebo, eu bebo, eu bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo Eu grito o nome dela Eu bebo, eu bebo Eu bebo, eu bebo Eu bebo, eu bebo Eu grito o nome dela Eu bebo, eu bebo, eu bebo Não tomo leite, não bebo mais café Só bebo pinga por causa dessa mulher Dá pra ver a minha situação Gritando o nome dela de copo na mão Bebim, 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 bebim Bebim, 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 bebim Eu vejo a foto dela Eu bebo, eu bebo, eu bebo Eu grito o nome dela Eu bebo, eu bebo, eu bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo Eu grito o nome dela Eu bebo, eu bebo, eu bebo Eu bebo, eu bebo